Em grande prato O céu se abrirá E o todo poderoso em glória surgirá Nesse dia a terra vai tremer Se liga no que vai acontecer Pois estará no campo a plantar E somente subirá Todos os joelhos se cobrar O sol e a lua não darão a sua luz Assim será a volta de Jesus É bom se arrepender e orar É bom mudar E buscar em Cristo o perdão Quem saberá o dia do grande rei voltar O glorioso dia vai chegar 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 Vai chegar